Então, agora é só ajustar um pouquinho aqui, ó, vou começar aumentando aqui um pouco. A partir aqui de 620, acho, o meu destaque já ficou esquisito. A partir daqui eu já posso começar a aumentar um pouco, tá? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar um conceito de Media Carry, tá? Que o Hudson comentou com vocês. O que é o Media Carry, tá? Vou até mostrar aqui que vocês conseguem achar no próprio Media Carry CSS. No próprio W3Schools aqui também, é uma fonte bem confiável, documentação aqui, tá? Deixa eu dar um zoom. Mas o que é a Media Carry, tá? Eu preciso utilizar essa regrinha aqui, arroba mídia, tá? Setar um tamanho mínimo pra ele, tá bom? Então, com os Media Carries, eu tô basicamente setando uma condição pra ele. Então, a partir de tal tamanho, aplique tal estilo, tá? Então, eu crio isso aqui, eu crio essa condição lá no meu CSS, geralmente no final do CSS, tá? Eu crio esse cara aqui, essa declaração, passo o tamanho que eu quiser, posso pôr quantas vezes eu quiser isso aqui, posso pôr quantos... A gente chama isso aqui de Breakpoint, tá? É o momento em que vai acontecer a mudança. Então, eu posso adicionar quantos Breakpoints eu achar necessário pra minha página, tá bom? E aí, eu vou adicionando aqui as declarações CSS da mesma forma que a gente já sabe como fazer. Então, eu vou copiar esse cara aqui, só pra ser um pouco mais rápido. E vou jogar aqui no final do meu CSS. Só que o tamanho que eu quero passar aqui não é 480 pixels, né? É 620 aqui, que eu tinha pensado. Então, a partir dos 620 pixels... Vou até deixar esse background aqui pra vocês verem, tá? Olha, já botou aqui, ó. Basicamente, é uma regra pra trocar a cor de fundo do meu body, tá? Então, a partir de 620, meu body vai ter esse verde aqui. Então, se eu diminuir, ele volta pro background que tava antes, né? Se eu aumentar, ele tem esse efeito, tá? Então, isso vale pra qualquer regra, tá bom? Tudo que eu quiser que seja aplicado a partir de 620, eu vou colocando aqui dentro. Então, no caso aqui, vamos dar uma... começar a aumentar um pouco as coisas. Para o mobile pro desktop, a gente só vai meio que aumentando tudo. Vou aumentar aqui... Já vou começar aumentando esse espaçamento aqui. Assim. Vou aumentar essa imagem. Aí... Mas aqui no meu article, ele tem uma quebra de linha, né? Aqui, ele tem essa quebra de linha. Eu vou controlar isso, diminuindo um pouco o tamanho do meu article. Então, meu article tem 500 e poucos pixels ali. Vou colocar um max width de 400 pixels. Aí, já quebrou ali a linha, já ficou mais interessante, ó. Tá? Acho que a fonte aqui tá tranquila. Acho que eu não vou aumentar essa fonte, não. Tá legal. Então, o que que eu faço? Pego esse cara aqui, vou lá no meu media carry e jogo aqui. Ai, nossa. Preciso disso aqui? Não preciso, tá? Tudo que já foi feito anteriormente, eu não preciso manter. Eu só altero... Eu só adiciono o que vai ser diferente. Mas o que vai ser... Não vai mudar, eu nem mexo. E eu salvei aqui. Esqueci de pegar o que eu tava fazendo. Deixa eu só aumentar um pouco. Aí, foi só o tamanho do article aqui, Max. Tava com 380, se eu não me engano. E faltou a imagem também, que eu perdi o tamanho dela. Aí, acho que tava assim. Mas é basicamente isso, pessoal. As media carries, né? Elas vão auxiliar a gente sobre isso. Mas... As media carries são... É uma ferramenta auxiliar ali, né? Você tem que usar o arroba media ali, né? Pra declarar. Daí tem o screen, que é o tipo. E o tamanho ali que você quer. Mas são regras, né? São uma ferramenta que auxilia. Que é tipo uma condição mesmo. Se a minha tela for maior que 620, eu quero que o meu body, que era vermelho, vai ficar azul. Ah, o tamanho das fontes, que eram 20 pixels, agora vão ficar 30 pixels. Você consegue ter um controle melhor do teu layout, né? Você consegue adaptar pra qualquer tamanho de tela. É isso que a gente fala de responsivo, né? A partir das media carries, né? Então, você consegue ter disposições diferentes. Consegue manipular o seu layout de acordo com o tamanho da tela, né? Esse que é o conceito, né? Quanto maior a tela, maior... Você consegue acionar mais media carries e consegue mudar a disposição do teu layout, né? Tipo, qualquer elemento mesmo. Qualquer propriedade, qualquer... Qualquer elemento você consegue fazer essa manipulação. É bem legal, bem interessante. Boa, exatamente. Então, beleza, ó. Nosso destaque aqui já ficou ok. A partir de 620 ele aplica o que eu quero. E aqui já aproveitei pra dar um ajustado no rodapé também. Basicamente, o que eu fiz foi já adicionar aqui o menu um do lado do outro, né? Porque é isso que a gente tem aqui no desktop, né? Os itens aqui estão um do lado do outro, né? Então, já adicionei isso aqui usando o display flex. Coloquei aqui um display flex. E um space between pra eles ficarem espaçados, né? Pra adicionar esse espaçamento entre eles. Basicamente é isso aqui. Vamos ver. Acho que pro 620 já tá ok. 620 vai estar 991. Tá legal. Aí acho que a partir daqui 991, né, Hudson? Já dá pra... Comprir, então. Vou até diminuir um pouco o zoom aqui. Quando você vai fazendo, vou responder uma pergunta aqui, ó. Bem interessante. Eu vejo muito vídeo que o pessoal faz o desktop primeiro e o mobile depois. Do jeito que vocês estão fazendo o mobile pro desktop é a forma mais profissional? Sim, cara. Não a forma mais profissional. Eu acho que você pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas falando em boas práticas, é a melhor forma de se fazer, tá? A melhor forma de você começar é pelo mobile first. Como a Maria comentou lá no começo. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Você usa muito mais código, muito mais media care. Você deixa muito mais... Não... Tipo assim, você deixa muito mais código desnecessário do desktop pro mobile do que do mobile pro desktop, tá? Você gasta muito tempo fazendo o responsivo, tá? Inclusive, o mobile first, né? Tipo, a gente consegue fazer muito rápido, né? Tipo, o responsivo do desktop, a gente ia demorar muito mais tempo que a gente tá fazendo agora, né? E por que que é uma boa prática? Porque você deve dar prioridade pro mobile, tá? 90% aí... Quase 100% dos usuários utilizam o celular. Então, espere que o teu site, o teu sistema, o usuário vai acessar pelo celular. 90% dos seus clientes vão utilizar o celular pra acessar o teu site. Então, é melhor você começar pelo mobile first e garantir, né? Que o mobile first esteja funcionando perfeitamente do que o desktop. O desktop é mais fácil. Geralmente, a gente começa pro desktop, né, Maria? Aí vai chegando um momento que você vai ficando já com preguiça de ajustar, de tanto detalhezinho que tem. Então, o mobile tem que ficar um pouco menos acessível, né? Então, por boa prática, é melhor você começar pelo mobile first, tá? É sempre bom você garantir o mobile. Você tem menos código e menos dor de cabeça, tá? Começando pelo mobile first. Menos media carry, menos código, menos tudo, cara. Você consegue ter um desempenho melhor ali, tá? Sempre o famoso mobile first é muito mais clean. Exatamente. Então, o código fica bem clean e mais eficiente ali. Exatamente, exatamente. Mas é isso, pessoal. Pode falar mais. Não, sim. Façam o teste. Sério, façam o teste. É, façam o teste. Não é melhor que testar. Vocês vão sentir a dor, cara. Vocês vão sentir. Vocês só vão entender o que a gente tá falando aqui, depois que você sentir a dor. Pega esse layout aqui do Netflix, do 15flix mesmo, pode ser. Ou, enfim, algum outro aí. Faz o desktop primeiro e passa pro mobile e depois faz o processo contrário. Vocês vão sentir a diferença, sim. Então, a gente falando aqui pode não parecer que, ah, ok. Mas se você fizer aí, você vai sentir a diferença. Então, tá meio na dúvida? Não acreditou muito aí no que a gente tá falando? Faz o teste aí na sua casa. Faz os dois. Você vai sentir a diferença, cara. Vai por mim. Mas é isso. Mas bem antes, né? Alguns anos a gente fazia pelo desktop mesmo. Mas era um sofrimento que só... Sim. Só por Deus. Não, é sofrido o negócio. Tá louco. Mas aí, ó. Já tá tomando cara. Já estamos quase chegando na finaleira aí. Agora é posicionamento. É colocar as coisas do lado da outra. Ajustar. Mas a parte de estilizar é essa, né? Agora a gente tá só ajustando ali. Isso. Vamos só deixar algumas coisinhas de desafio aí, pessoal. Vamos, vamos deixar. Desafio é bom. Porque... Vamos ver aí. Quem que vai pôr em prática. Tem que... Os desafios são importantes pra vocês praticarem e aprender, tá? A gente tem que sempre pensar que as aulas são importantes, os vídeos são importantes, mas o que é mais importante, cara, é a prática, tá? O que é mais importante pra vocês aprender é você pegar e tentar fazer sozinho. Você aprende, mas tem que pagar tudo e fazer de novo quantas vezes for necessário. Com certeza. Ah, mas já ficou mais interessante aqui o negócio, né? Tá legal. Tá bem legal. Ah, tem que aumentar um pouco mais aqui, né? Dar uma ajustada. Talvez colocar um container aqui pra controlar o tamanho. Senão ele vai embora, né? Do jeito ali. Tá tudo espaçado demais. Talvez dá pra gente adicionar um container aqui. O que você acha, Hudson? Acho que dá pra... Dá pra colocar. Eu ia falar pra fazer... Deixar por último isso. Deixar por último isso.